Segunda-feira, Fundação Graça a Deus, Lihusi, Instituto Ciência da Saúde, ICSI, realiza atividade de promoção da língua portuguesa na competição palco musical e a sala de aprendizagem ICSI Comorodili. Presidente da Comissão Organizadora, James dos Santos, informa que objetivos e atividade de iraknemaca a promover o português e expressa Lihusi Música. A atividade de iraknemaca é o objetivo principal de promover a língua portuguesa. Também a atividade de iraknemaca é a estudante de conhecimento, ou seja, se ela usa a língua portuguesa, também tem a língua oficial de português. Também a atividade de iraknemaca é a parte de promover a língua portuguesa. A atividade de iraknemaca é a atividade de iraknemaca. Artista Sr. Timor-Leste, Anito Matos, do Arequipa do Zuri e Atividade Refere, Orgulho Fundação Graça a Deus, Lihusi Escola ICSI, Também a iniciativa de iraknemaca é a promover a língua portuguesa e dar a língua oficial da nação Timor-Leste. Também a atividade de iraknemaca é a competição de música, mas a língua portuguesa. Também a atividade de iraknemaca é a língua portuguesa, mas a atividade de iraknemaca é a língua oficial. Mas é a primeira vez que assiste a fundação da fundação, e a atividade de iraknemaca é a língua portuguesa. O objetivo é que promove o ensame que Timor-Leste, a dansividade de iraknemaca é a música portuguesa. E para iraknemaca é a língua inteiramente. Para iraknemaca é a estratégia de iraknemaca. E para iraknemaca é a administração de iraknemaca iraknemaca. E para iraknemaca é a iniciativa de iraknemaca, e para iraknemaca é a iniciativa da nação que a partir de iraknemaca. Eu estou a fazer um título em Portugal e em Portugal, e nós estamos representando a língua portuguesa. Quando a competição promove a língua portuguesa, nós estamos a fazer um título em Portugal, português não tem que fazer um título em Portugal, português não é pronúncia, não é que é masculino e feminino, é plural e é singular. Gramática, vocabulário, nós temos que aprender. Obrigado por ter uma boa foto e aventura, e depois, a gente vai falar que a língua nacional é portuguesa, porque a gente tem que aprender, e depois, a gente tem que ir à Ásia, e a nação é a única, mais uniliana, portuguesa. Além de né, representante contestante da competição palco musical ICS, Glorianita de Jesus, sente contente pela competição com a minha colega contestante ciracelo que a competição refere. Eu sinto muito, mas orgulho de ter uma competição. E se sentir que a competição com a minha colega, a gente tem competição, a gente tem competição, a gente tem competição, e também, a gente tem que ir à Lianna, a gente tem que ir à Lianna. Eu espero que a gente tenha resultado, ou a gente tenha que vencer, e a gente tenha que agradecer a vocês. Também, se você não me torna, Porque nós estamos fazendo o projeto de trabalho. Nós temos orgulho de ter que competir com os colegas. e a Loro Dias Natales, também se íamos concerto musical no Atividade Seluc, onde há rame celebração aniversário ICS Nian e recinto ICS Comorodili. Enquanto total contestante, híri que nebe compete e a competição palco musical Nenhamutuk Nen Sanulo, composto do Cifeto Lima no Mane Lima, observando o valor que a equipa do Jury nebe mai o experiência Barak, relevante a atividade arte no Música, não é tão participação moços e docentes no Estudante ICS ou de Fua Esperança ou Basalima para contestantes irá.